Música Começo do ano é época de cobrança do IPTU, o Imposto Peredial Territorial Urbano. Em Blumenau, ele é considerado um dos principais impostos municipais. A Prefeitura espera arrecadar cerca de 82 milhões de reais. São 143 mil imóveis, como casas, terrenos e apartamentos. É um imposto que fica aqui e pode ser utilizado pela administração, assim como achar pertinente nas obras que são necessárias no próprio município. É um imposto que é muito versátil e pode ser utilizado nas mais diversas áreas. Os carnês do IPTU já começaram a ser entregues nas casas dos contribuintes. Entre as mudanças está o valor de depreciação do imóvel. Antes, quem tinha imóvel construído há 35 anos ganhava 80% de desconto no valor do imposto. Hoje, apenas donos de imóveis construídos há 50 anos ou mais têm esse benefício. Foi feito estudos através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Procuradoria Geral e a Secretaria de Gestão Financeira, que chegaram à conclusão que um imóvel de 35 anos não propriamente está depreciado tão acentuadamente assim que possa receber esse desconto de 80% no valor do predial para efetuar o pagamento do IPTU. Segundo a Prefeitura, o índice de reajuste neste ano para todos os imóveis foi de 1,95%. Mas houve também a atualização dos valores nas chamadas Zonas Fiscais da Cidade. São quatro. Os percentuais variam de 14% a 50%. Também através de estudos e características que dão um tratamento mais isonômico, um tratamento mais justo com relação ao pagamento do imposto em todos os contribuintes do município. Então isso, todas essas características acabam influenciando no valor a ser pago do IPTU. A isenção do IPTU ocorre apenas para imóveis com valores de até 15,7 mil reais ou 23 mil reais no caso de pessoas cadastradas em programas sociais. Quem for pagar à vista até o dia 15 de fevereiro recebe 5% de desconto e 3% até o dia 13 de março. E também temos o bom pagador, que é um desconto para todo aquele contribuinte que no ano anterior efetuou o pagamento rigorosamente em dia, pontualmente, ele já recebe embutido no valor do imposto 2% a menos. Para esse professor de economia da FURB, o pagamento à vista do IPTU só vale a pena se o contribuinte tiver o dinheiro disponível. Esse desconto está um desconto interessante para quem tem recursos em caixa, então, portanto, o pagamento à vista é uma opção que pode ser feita por essas pessoas, mas fica bem aquém de quem tem alguma forma de financiamento e dívidas em aberto, porque o empréstimo consignado hoje tem juros anuais muito maiores do que o desconto está sendo proposto. Quem tiver dúvidas sobre o valor cobrado, não recebeu o carnê pelo correio ou quer pedir a revisão do imposto, pode procurar a central de atendimento do IPTU de Blumenau. Ela abriu nesta sexta-feira no Setor 3 do Parque Vila Germânica. A central de atendimento do IPTU 2018 trata única e exclusivamente para toda e qualquer dúvida que o contribuinte tenha referente ao lançamento do seu IPTU 2018. Todo aquele contribuinte que tiver qualquer dúvida ou, porventura, não tenha recebido o seu carnê de IPTU até o dia 29 de janeiro, pode vir aqui na central ou para pegar uma segunda via do carnê ou efetivamente para esclarecer qualquer dúvida que tiver. Legenda Adriana Zanotto